Voltamos a apresentar Bandeirada Vem que vem pessoal, estamos começando o segundo bloco do nosso programa Já sabe né, hashtag programa Bandeirada e você deixa o seu comentário Pra participar do nosso programa, em breve a gente vai voltar Pessoal que ouve a gente pelo Youtube, tem bastante gente que gosta de ouvir pelo Youtube A gente vai voltar a fazer ao vivo tal programa, mas eu vou continuar apando Já que o Youtube impõe 4 mil horas limite de conteúdo, a gente vai enfiar conteúdo até dizer chega Nós vamos estufar de conteúdo no Youtube, tudo repetido Pra esses troll do inferno Ah, não aguarde Bom, não foi só a Fórmula 1 que começou nesse fim de semana né Tivemos mais uma categoria de nível mundial Mais uma que é a top do seu gênero Que começou a temporada 2021 Claro que estamos falando da MotoGP MotoGP Etapa 1 de Losayu, porque semana que vem teremos outra E quem venceu foi Maverick Vinales Mesmo esquema Fórmula 1 né A Ducati mandou o fim de semana inteiro Mandou na pré-temporada E o Vinales foi quem venceu a prova E o Ranzarco chegou na segunda posição Olha, tô pra procurar quando foi que a Pramac conseguiu um segundo lugar na vida Faz muito tempo A Pramac que é a única equipe Das satélites oficiais né Não vou nem contar A Angel Neto Porque a Angel Neto veio da Aspar E a Aspar já teve vitória Então não conta Não foi ano passado com o Peco O Banaya chegou em prova em segundo Eu lembro do Banaya chegando em segundo Nas corridas de videogame Peraí, peraí Segundo? Ano passado amigo Chegou mesmo? Bom, ótimo Não tava lembrando A memória não falha Não tava lembrando não, que bom Não, pior na memória não O Wikipédia não falha Olha só A Pramac fez Um segundo lugar na Síria Com o Jack Miller Ah é, o Jack Miller corria na Pramac Eu tô viajando Não, não, não Viaje minha Então o Banaya com o Banaya E depois o Jack Miller duas vezes seguindo Valencia e Portimão O Miller corria lá Nossa, eu viajei geral agora O Banaya eu achei surpresa realmente Eu achei que ele só tinha chegado em segundo no videogame Porque ele teve uma temporada menhaca no passado Mas já mostrou as garrinhas dele Nesse ano, parece que ele só tava esperando uma moto E posso acelerar? Posso O Miller foi colocado por toda a imprensa especializada Como favorito ao título Ele falou, opa, peraí Que eu vou mostrar como é que funciona esse negócio Não venceu Mas correu muito bem A gente teve vários Outra prova com vários destaques positivos Só que aqui tivemos muitos destaques negativos Primeiro eu vou falar da ponta Vinales venceu O Vinales também é outro que deve ter dado aquele choque Aquela tridentada no toba dele Tipo, ó, você vai se ferrar Porque o Quartararo tá na equipe principal Ele, não, peraí Vamos mostrar pra ele quem é que manda na equipe E deu um show Porque foi um show do Vinales Ele fez ultrapassagens espetaculares E com uma moto que não era mais rápida de pista Porque o motor da Ducati é covardia Um dragster do lado de um Fusquinha Mas no Miolo Ele conseguiu abrir muito Essa moto da Yamaha Na parte mista de Losayu Foi um absurdo Vitória a mais que merecida, Eric Só uma correção, tá, Rodrigo? O dragster do lado do Fusquinha O Fusquinha ganha, tá? Depende do Fusquinha, né? Tem que ser... Ô, Fusca! Não estraga a piada, Rodrigo Não estraga a piada Não estraga a piada Que nem o pessoal É o Fusquinha ou então o Uno Ou então o Uno O Miri com a escada Com a escada em cima É, aí a disputa fica boa Aí o negócio fica finso Aí a disputa fica boa Crônicas de Wesley Falou que esse é o carro do Batman Então só pra avisar É... E a corrida, Eric? Vamos lá, então A corrida A corrida Que muita gente não assistiu Porque tava vendo o Fórmula 1 Aliás, pessoal da Super Live A gente fala de moto mesmo A gente fala de moto A gente fala de monoposto A gente fala de endurance De turismo A gente fala de tudo E muita gente não assistiu também Porque... Porque não tem como ver Não tem mais o aplicativo da Fox Sports Né? Aí vai... Assinantes da... Assinantes da NET Podem assistir no NOW Que funciona perfeitamente Tá, mas e quem não tem NET? Quem é que esse não está vivo? Toma Vai em sinal aberto Até o dia 11 de abril Aí toma no brio Não, mas peraí Ou tem o Vivo Play Da Vivo Ou tem o NOW da NET Pra ter Fox Sports Só de uma dessas formas Sim, mas digo no telefone Aí sim Ah, pelo NOW também Ou NOW ou Vivo Play Você assistiu a corrida como? Cara, não tem... Eu tive que ver Eu vi no celular Ainda bem que você viu no VT, né? Meu querido Eu estava na casa da Janai A Janai é a tecnologia dela Muito atrasada Ela é uma modificada de buquete Que assim eu forra Esse é o lado positivo Podia ser em Santa Cruz A corrida, né? A corrida A corrida A corrida Vamos lá Vamos falar deste meme Chamado Ganqueiro do Catar Cara Primeiro O único meme Eric, o único meme Foi o Danilo Petrute Caindo na primeira volta Coitado O Petrute Eu me recuso O Petrute Eu não tenho mais O que falar A respeito Desta pessoa Agora 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 Coisas que eu gostaria De chamar a atenção O cara Terminando em décimo segundo Tá Mas ele tá O cara só ficou em décimo segundo Dez segundos atrás Do vencedor Tá, ó, beleza Mas tipo O Valentino Não tá andando Com a Com a Com a Petronas, não Eu não sei Qual o nome da equipe A Petronas A CRP Danas A Petronas Né? Petronas, né? E assim Ele tá motivado Mesmo que ele não discute Pelo título Ele tá motivado É bom ver o Valentino No alto dos seus 42 anos de idade É É É É É É É É De satélite É Todo mundo riu A própria Dorna riu dele Eu acho que a única vez Última vez que ele correu De satélite Foi com a Nastra Azur Sim, foi o primeiro título dele Sim Porque no ano seguinte Ele já tava na Honda Não Sim Na 500 cilindradas Foi Na 500 cilindradas Então Acabamos de falar isso Ah, tá 2000 e 2001 Ele pegou dois anos lá Sim Realmente Eu tava falando Depois do primeiro título dele Ah, sim Sim, sim Sim, sim A bota A bota Cri 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 Vinhales, Eric Vinhales Você tava falando do Do Rossi Que o Rossi detonou Mandou bem pra caralho Mandou Tudo bem, tipo A satélite tá mais Ah, cara Lembra que eu falei lá Lembra que eu falei Que o título Ia ser decidido Enquanto o MM Não voltar Mas assim Ao que parece O Mavecão Tá ciente disso Ele está ciente Deste meme Que o Que o menino 93 Pode voltar A qualquer minuto E já quer começar A mostrar Meu filho O O Marquinhos Vai chegar Beleza Só que ele vai ter Que tirar uma Boa frente De mim aqui Meu filho E tá mostrando Olha, sei não Viu Com o jeito Que a Yamaha Tá andando Carlos Eu não sei não Se o Marcos Vai chegar Vai ter essa facilidade Toda não Eu também Acho que não Viu Olha A não ser que a moto Teria sido feita De novo Só pra ele Que a Honda Insistiu Nesse mesmo Erro Burro e Craço De novo Pra se lascar De novo Durante a temporada Amiguinho Você acha Que não deve ter Feito isso? Eu tenho certeza Que fez Mas o problema É o seguinte Como é que eles vão Fazer a moto Pro Marques Agora Se o Marques Não tava Funcionando Ah, mas os caras Conhecem, né Eric Se mudou Mudou pouca coisa É, regulamento É quase o mesmo Vem de anos É, mas o pessoal Eu coloio em volta A única A única Que pôde mexer Ainda Mexer legal Pra Dedell Foi a trilha E mexeu bem Pelo visto Viu Porque a moto Começou a andar Quer dizer O Espargaró Começou a andar Lembrando Que é o último ano De parceria Entre a trilha E a Grecine Ano que vem A Grecine Volta a ser Equipe independente Deve voltar A ser satélite Da Honda Junto com a LCR E a trilha Vai manter De eles terem Satélite Suzuki Também Não Não, não Pelo que eu andei lendo E de fontes europeias Não tem nenhuma chance Da Suzuki Fechar parceria Com a Grecine A Suzuki deve estar perto De fechar parceria Com a Petronas A Suzuki Sim Não Sim Sim A gente falou isso Alguns programas Antes A Petronas Estava meio insatisfeita Com a Yamaha E parece que eles Já estão de conversa Com o pessoal De Iwata É, mas aí O Valentino Já me dá de montadora De novo Provavelmente Pode ser que não seja Para o ano que vem Pode ser que seja Para 2023 2023, por exemplo Aí o Rossi resolve Pendurar o capacete E puxar a VR46 Lembre-se que a VR46 Já está lá no grid Em parceria com a A20 Sim Está usando o Ducati? Está usando o Ducati Mas para ir para a Yamaha Rapidinho É, a Ducati 2019 Detalhe Nunca te mais lembrar Sim Ah, maluco Vou te falar Surpresas nos aguardam Ah, cara Isso vai ser Isso vai ser muito engraçado Vai ser muito engraçado E aí, Carlos? E o restante? E o momento Janis Joplin De Juan Mir? Por quê? Tenho até medo De perguntar Na última Na reta Em segundo lugar Vai, 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 vai Mas eu Mas Gente Assim, desculpe Depois da linha de chegada Ele no momento Cry Baby Mas desculpa Só ele Não sabia Que ele ia perder Na reta? Acho que sim Ele acreditou Ele acreditou Parece o meme Do seu saravê Ele acreditou Porque, meu Era muito óbvio Que isso ia acontecer Muito, muito, muito Óbvio E ele ainda colaborou Ele ainda colaborou Embarrigando a última curva Carlos Como a gente diz aqui No interior A Zucati É aquele É aquele touro maluco Que tipo Baixa a cabeça Assim É um trem Bala Deixa Bala mesmo Em frente Assim Dane-se Ai, ai Não é cada uma Que a gente tem que esperar É Moto 2 e Moto 3, né Porque na Moto 2 O Sam Lewis venceu É Passou o carro, né Sim Qual que foi o apelido? Lewis venceu e convenceu É, eles falaram Que era o O Kai Lewis Mas não caiu Até convenceu Que é um grande piloto, né Mas Não E outra coisa E o pessoal zoava Porque o A sigla dele é Slow, né É É S-L-O Não, Slow mesmo Slow Slow S-L-O-W Ah, é S.Low Tá certo Não foi tão low assim Venceu Fácil A briga Ou a batalha Ficou lá atrás Remy Gardner Foi o segundo Fábio de Diana Antônio Terceiro Também por um pelinho Que ele superou Marco Bezek Na Na linha de chegada E outro Que correu muito bem Foi o Raul Fernandes Chegou em quinto Mas Liderando e brigando O moleque tem futuro Mais um espanhol Com futuro Abre o olho Na Moto3 Aquela loucura De sempre Aquela bagunça De sempre É O pessoal fala Barata voa Eu acho Sem graça pra caramba Esse termo Mas tudo bem Foi um barata voa Quase tivemos A primeira vitória De Gabriel Rodrigo Mas pra variar Nas duas últimas voltas Ele dançou o tango E ficou pra trás Piada sem graça Por causa de argentino Só eu mesmo Vitória do Raul Mazia Com outro estreante Fazendo muito bonito Pedro Acosta Na segunda posição E Derri Binder Na terceira colocação Próxima prova É no Qatar De novo Carlos Eric Comentários finais Querem falar da Moto2 Na Moto3 A vontade Mais destaques Da MotoGP Enfim Vamos lá Da Fórmula 1 Parabéns Moto3 Rodrigo Cabe-lhe mencionar Que foram sete pilotos Terminando dentro Do mesmo segundo O 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 também, as criantes, né, do, que, que conseguiu, tipo, décimo lugar na Moto2. Detalhe, detalhe, nove motos da Calyx, aliás, se a gente for parar pra ver aqui a classificação, só tem moto da Calyx na Moto2, praticamente. Sim. Na Moto2, Eric, há um bom tempo, a Calyx, tem um chassi bom, a Speed Up, pobre coitada. Não, olha só, são, olha só, são oito motos que não são da Calyx, são, é, são oito motos que não são da Calyx. É a, a, a moto da Spark, da Speed Up, que é da, que é da Boa de Costura, a Augusta, né, obviamente, e a NTS. O resto é tudo Calyx. É impressionante. Sim, sim, é o que a gente fala, a Calyx faz um bom tempo que tem um chassi bom. As demais sofrem. Além da Calyx ser maioria, ainda é a melhor moto. Próxima prova no Catar, dia 4 de abril, próximo fim de semana. Oi? Exatamente, e, claro, o negócio que eu falo da Moto3, cara, é, o negócio do voar barato e tal, mas, cara, Moto3 e aquela parada. Eu até já falei uma vez, se você ligar a TV na última, na metade da última volta, depois é pra caramba. São poucos, às vezes. Agora, posso dar, por um ponto negativo referente à MotoGP por completa? Ah, não diga. O pessoal falando do Fausto Macieira. Cara, chamar aí de Faustão, Faustão, Faustão. Meu, sei lá. Quem? Ué, cara, na transmissão toda, não sei o que, ô Faustão, ô Faustão, fala isso, fala aquilo. Nossa. Então é por isso que depois o Hamilton Rodrigues estava meio que acho que provocando o pessoal trolando, que ele enfatizou Fausto Macieira. Acho que é pra provocar, viu? O pessoal da Fox tem muito isso, umas besteiras à toa. Mais respeito com Fausto Macieira, tá? Cara, Fausto Macieira é lenta, no quesito duas rodas, é lenta. É mito. É grandioso. Muito. Seguinte, povo. Vamos pro sexta marcha agora? Pra gente passar geral nas categorias. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Porque nós vamos ter coisa pra caramba pra falar daqui a pouco. Porque é hora do sexta marcha, vamos começar com os monopostos. Mas não é essa vinheta. Lógico, anta. É esta aqui. Sem a trilha. Fórmula 2. A gente não falou lá, mas a gente fala aqui. Tivemos as três provas do Bahrein. Rodrigo, não eram duas provas, não. Agora são três. Mudou o regulamento da Fórmula 2, mudou o regulamento da Fórmula 3. Elas não correm mais juntas. Então, duas provas sprint, uma prova mais longa no domingo. E é o seguinte. Primeira corrida, vitória de Lion Lawson. Com o Jean Daruvala em segundo. David Beckman em terceiro. Foi a primeira vitória do Lawson logo na sua estreia na categoria. Ele já começa vencendo. Muito bom. E não dá pra dizer que foi vitória por inversão de grid, não. Ele largou bem e ganhou a corrida. Então foi na raça. Guilherme Samaia, décimo primeiro. Felipe Drogovic, décimo sexto. Gianluca Petekoff, também fazendo a sua estreia, décimo sétimo. Aliás, os brazucas foram muito discretos nesse fim de semana. Na corrida dois, uma corrida recheada de totós, de batidas. Muita gente punida. Entre eles, o Drogovic. Acabou punido por causa do toque no Christian Lundgaard. Oscar Piastri venceu também, fazendo sua estreia na categoria. O Lundgaard chegou em segundo. Ele tinha perdido a segunda colocação. E recuperou depois. Muito patético isso. Porque ele já tinha parado o carro na segunda posição. Teve que retirar o carro. Quem subiu no pódio foi o Daruvala. Quem tinha terminado em quarto. Foi alçado a terceiro. No fim, devolveram a segunda posição para o Lundgaard. Espero que o Gonizu tenha devolvido o troféu inteiro, pelo menos. O Gonizu chegou na terceira posição. Samaya, outro décimo primeiro lugar. Petekoff, décimo terceiro. O Drogovic, por causa da punição, foi parar em décimo quarto. Corrida desastrosa. Errou na estratégia. Errou tudo. Terceira corrida. A corrida foi muito bacana. Mas o lance da prova foi o extintor do Petekoff. Tendo estourado em plena reta. Aquele fumacê branco. Ele teve que abandonar a corrida. Óbvio. Aliás, o Petekoff vai comer o pão que o diabo amassa nessa equipe de campos. Ô, carro ruim da bexiga, viu? Guanizu venceu. Aliás, não venceu. Ele deu um show. Esse chinês vai longe na vida. Dan Tictum. Foi o segundo colocado. Rendendo. Porque foram as duas provas do sábado. Ele foi um desastre completo. Batendo em todo mundo. Tomando toque. Enfim, fez das suas. Tanto que o pessoal apelidou ele Dan Tictum. Terceiro lugar para a Lyon Lawson. Felipe Drogovic. Outra prova mal. Porque ele largou em terceiro. Mas também não acertou o ponto da estratégia na troca do pneu. Mas ainda assim salvou o nono lugar. Guilherme Samaya, décimo sexto. E o Petekoff abandonou por causa do extintor de incêndio. É óbvio. Classificação do campeonato. Ah, Rodrigo, não falou da Fórmula 1. Claro. O Fórmula 1 teve uma corrida aqui. Já foram três. Então já dá para falar uma classificação. Guanyuzu, 41 pontos. Lyon Lawson, 30. Leandro Vala, 28 pontos. Viu, Celso Miranda? Não é Daru Vala. É Daru Vala. Rodrigo, só um parênteses. A única coisa que cabe mencionar na classificação da Fórmula 1 é o Botas fazendo um ponto extra. Por causa de volta rápida. Não vai mudar. Não muda o preço da Libra Estelina. Felipe Drogovic, décimo segundo no campeonato com 12. Em décimo segundo, com dois pontos. Samaya, décimo sétimo. Petecoff, vigésimo. Por causa dos critérios de desempate. Mas ambos estão zerados. Próxima prova agora é só em Mônaco. Dia 23 de maio. Ou seja, vai demorar para a Fórmula 2 ser um campeonato normal. Porque em Mônaco tudo pode acontecer, né? Deixa eu ver. O que a gente vai falar agora é da Endurance. Endurance. 24 Series. Com as 12 horas de Mugello. Eu não sei porque o campeonato é 24 Series e tem corrida de 12 horas. Mas, enfim. O que interessa é que nós tivemos prova no circuito de Mugello. Dividir de duas partes. Uma de 4 horas. A outra de 8 horas. Genial. Na primeira parte, a vitória na classificação geral foi do... Foi da Porsche. Daniel Ellemann, Ralf Bonn, Alfred Renauer e Robert Renauer. Segunda posição ficou para a Porsche também. Com Matteo Cairoli, Mauro Calamia, Stefano Mônaco e Roberto Pampanini. Em terceiro, os tcheco barra eslovacos. Joseph Kral, Matos Vibor e Miroslav Vibor de Ferrari. Não tivemos brasileiro na prova, tá? Só para avisar. Então, várias as classificações. Então, o que mais tem aqui é a classificação. Segunda parte da prova. Teve vitória também do Daniel Ellemann, Ralf Bonn, Alfred Renauer e Robert Renauer. A diferença fica no segundo e para o terceiro. Os italianos e suíços caem para terceiro. Os tchecos e eslovacos terminam em segundo. Essa é da classificação geral, tá, pessoal? Tem muita categoria. Tem categoria GTX, tem a TCR, tem GT4, tem 911. Enfim, procurem a classificação correta. Rodrigo, procurem o Endurance só rapidinho. Não, peraí, não acabei ainda não, calma. Ah, tá. Não, tem a classificação do campeonato. Tá na mão... Perdão, perdão. Tá perdoado. Tá na mão dos americanos e canadenses. Aliás, a canadense. Samantha Tan, John Miller e Chandler Hu são os líderes do campeonato com 15 pontos. Em um 28, na outra, 43 no total. Felipe Boneu, Karen Geilard, Lionel Amrush, Andrei Mukovoz, Stanislav Sidoruk e Sergei Peregudov. 38 pontos. Por que que isso acontece, pessoal? Teve muita gente que correu a prova de Dubai, mas essa prova agora não teve GT Pro inscritos. Então tivemos muitos vencedores novos. Então a classificação tá em uma completa miscelânea. A próxima da categoria vai ser em Porricar. Deixa eu só confirmar a data. Cadê? Cadê? Que legal. Ah, não é que não tem. É que esta anta abriu errado. Aê, agora sim. Calendário. 12 horas de Porricar. 23 e 24 de abril. Vamos ver se a classificação tá certa. Acho que dá pra gente passar só com os carros que estão nas lideranças. Na geral, né, nos GT Pros, a liderança é dos vencedores de Dubai. Que é o Julian de Lauer, Mathieu Jaminet e Axie Jeffries. Aí temos na GT3 eles, né, os GT3 Pro. Aí na GT3 AM os líderes são Patrick Assemmeyer, Nico Bastien, Valentin Pienburg e Florian Scholes. Com quinto lugar de Dubai. Não correram em Mundialu também. Na GTX. Greg Gosskis, Oscar Lee, Fidel Leib, Curtil e Gerhard Watzinger. E a classificação segue, pessoal. É muito nome pra gente falar. Procurem no site lá, 24hseries.com Mais notícias do Endurance, Carlos. Sim, saiu nessa semana que em 2022, diga-se ano que vem, o EC e o INSA voltarão a correr juntas em Seabring. O EC vai ter sua etapa, provavelmente, os mil quilômetros de Seabring. E o INSA vai ter as 12 horas de Seabring. Sim, que já era algo muito esperado, né. Nesses últimos dois anos não aconteceu por causa do... Não aconteceu por causa da pandemia, mas... Era questão de tempo pra voltar. Boa notícia, excelente notícia. Mas, por favor, gente, uma lixadinha na pista não faz mal a ninguém. Tira um pouco daqueles bumps, que aquilo lá não é um bump e é escalada. Hora do turismo. Cadê a vinheta? Turismo. Tivemos o turismo carreteira, correndo em San Nicolá. Vitória de Mariano Werner, com Agostinho Canapino e Jonathan Castelhano, completando os três primeiros lugares. Classificação do campeonato. Canapino, 125 pontos. José Luiz de Palma, 89,5. Marcos Landa, 87,5. Próxima prova é dia 18 de abril em Concepción del Uruguay. Aí, algo mais de sexta marcha? Acho que não, né? Vamos encerrar o bloco? É bom que a gente encerra um pouquinho antes, porque na sequência tem muito mais. A gente já volta.